Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns artesanatos de Resident Evil que eu encomendei dos meus inscritos. Mas antes de começar, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E por favor, compartilhe com seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Sim, a gente tá num momento de pandemia, né galera? Então muita gente tá se reinventando, muita gente perdeu o emprego e muita gente tá trabalhando naquilo que antes era um hobby. Um crochê, trabalhar com biscuit, alguma coisa assim. E algumas pessoas estão usando isso agora pra fazer ou uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal. E algumas dessas pessoas muito talentosas são os nossos inscritos que atualmente estão trabalhando com crochês de personagens de Resident Evil e também de biscuit simulando fungos de Resident Evil que não são oficiais. Eu já mostrei pra vocês aqui a nossa coleção de fungos de Resident Evil, né? Todas as peças você pode ver ali na minha estante. E você pode ver um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui pra vocês mostrando todos os fungos de Resident Evil. E agora eu vou mostrar também pra vocês fungos que não são oficiais e são feitos de biscuit. Então isso é legal porque você pode fazer de qualquer personagem ou de qualquer criatura que você quiser porque é só você fazer um produto personalizado e encomendado na medida que você quiser. E assim você vai ter um produto único de Resident Evil. Este foi o caso desta bonequinha linda, este funquinho de biscuit da Claire que eu encomendei com o Instagram Mesa de Criação. Eu vou deixar linkado na descrição o perfil do Mesa de Criação que é o Gabriel, que é um inscrito nosso aqui. E ele me mandou uma promoção de Halloween que ele tava fazendo mostrando, na verdade, o Mr. X, ó. Um Mr. X que ele fez. Eu já vou explicar do porquê que esse chapéuzinho está solto. Mas esse Mr. X aqui, ele me mandou a foto e eu pirei na hora que eu vi. Eu falei, cara, que coisa mais linda, maravilhoso, muito bem feito, parabéns. E aí ele falou assim, olha, quando eu tiver dinheiro eu vou juntar o dinheiro do frete pra te mandar um de presente. Só que eu fiquei louca, né, gente? Colecionador é uma tristeza. E aí o que eu fiz? Eu falei pro Gabriel, e se eu fizer o seguinte? Vou encomendar uma Claire com você, porque eu tinha visto também a foto da Claire, né? E aí ele falou assim, olha, eu encomendo a Claire, já pago o frete dos dois, e você me manda esse Mr. X, que pelo que eu entendi, ele já tinha sob medida, ele já tinha pronto lá, em pronta entrega, já tava em estoque. E aí ele concordou, e aí eu encomendei essa Claire aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem como é bem feito o trabalho dele. Eu não sei se eu vou conseguir focar, olha só, gente, que coisa mais fofa. Olha aqui, depois eu vou postar umas fotos também no Instagram, então me sigam no Instagram pra vocês não perderem. Mas olha que coisinha linda. E aqui, ó, a parte até do rabo de cavalo, tá vendo? Da Claire. E esse desenho que ele fez, ó, nas costas da Claire, ele fez esse desenho ele mesmo. E eu até sugeri, ah, por que você não, das próximas vezes, tenta encomendar, fazer uma encomenda em atacado, de um adesivo do desenho. E ele falou que na cidade dele não tinha, muito perto, né, onde fazer. E também ele explicou que, como ele é do perfil de risco, né, ele não poderia ficar saindo toda hora pra ir encomendar esses adesivos. Então ele mesmo fez a pintura. Uma coisa muito legal dessa Claire aqui, é que eu pude personalizar a arma que eu queria. Então, olha que legal. Eu pedi pra ser a própria, a própria pistola, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo focar pra mostrar pra vocês, né? A cor da roupa dela, eu também pedi nesse tom. Ele me mandou, ele falou assim, olha, tá bom esse tom, você quer mais escuro? Eu falei, não, eu quero assim, eu quero bem rosinha mesmo. Pra remeter ao Resident Evil 2 clássico. E aí, ó, eu pedi pra ser com essa arma, mas você pode colocar uma Rocket Launcher, uma Bull Gun, uma Grenade Launcher, a arma que você quiser na mão dela. E até a pose também. Eu pedi essa pose exatamente. Então, por isso que ele me mandou assim. Já sobre o Mr. X, como eu disse, eu acredito que ele já tinha em estoque lá, né, na casa dele, já tava pronto. Então já tinha a pronta entrega. E aí, no transporte, o chapéuzinho que tava colado aqui, ele soltou. Né, porque acontece, né, gente? Aí eu até falei com o Gabriel, falei, olha, posso colar com o Super Bonder? Que eu acho que no transporte veio tudo muito seguro. Porém, gente, né, Correios a gente sabe como é que funciona, né? O padrão Correios de cuidado com as nossas encomendas. E aí o chapéu veio solto, só isso, graças a Deus, não quebrou nada, não trincou nada. E eu perguntei, posso colar com o Super Bonder? Ele falou que sim. Só que aí, como tem a opção de você tirar o chapéu do Mr. X no jogo, eu optei por deixar ele sem o chapéu e, eventualmente, eu vou dar uma serrada nesses pedaços de tinta que ficaram aqui e que deve ser bem tranquilo pra tirar. Eu vou tirar isso aqui e ele vai ficar um Mr. X que, inclusive, ele tava na minha estante sem o chapéu, como se eu tivesse atirado no chapéu, que é uma coisa que dá pra você fazer no jogo, né? Mas, olha como os detalhes estão bem feitos, gente. Ó, eu vou tentar focar aqui de novo, mas também vou postar fotos no Instagram. Olha como o detalhe do cinto, a roupa. Atrás também, ó, toda a roupa dele tá muito bem feita. E, claro, seguindo o padrão do Funko, ele fez os olhinhos redondinhos, né? Eles cabeçudinhos assim. E o olho branco de um Tyrant, né? Então, eu gostei demais. Aqui tá o chapéu, ó, avulso aqui também, né? O chapéuzinho. Você pode também até deixar o chapéu, se for o caso, ó. Você pode deixar o chapéuzinho, né? Na cabeça dele. E olha que legal a proporção dele pra Claire, ó. A altura dele pra Claire. Porque, afinal de contas, o Tyrant é muito maior do que a Claire. Então, se você colocar, ó, um na frente do outro, você vê que ela é mais baixinha do que ele. Então, até nisso, ele teve esse cuidado de fazer um... como se fosse um Funko em edição especial. Como o próprio Nemesis, que é um pouco mais alto do que os demais Funkos da coleção. A Jill e o Leon, no caso, que são os Funkos normais. Enquanto que o Licker, como ele tá agachado, e dá pra você também ver aqui no fundo, ó. O Licker, ele fica agachado, então ele fica menorzinho. Mas na proporção humana, ó, o Nemesis, ele é maior, sim, do que a Jill e o Leon. Um outro produto que eu encomendei foram esses crochês aqui. Eu tenho esse crochê e esse crochê do Wesker, né? Da Jill e do Wesker. Que eu encomendei da Senhora Evil, que frequenta as nossas lives. E ela tá com uma lojinha virtual de crochês, agora, chamada Happy Wools Crochês. Também vou deixar linkado na descrição, tá? O perfil do Instagram dela. Mas aí, como é que foi isso, gente? Eu vi, porque me marcaram, né, lá no Instagram, o perfil da Happy Wools. Ela tinha feito uma Jill e um Carlos, do Resident Evil 3 Remake. Lá em crochê e eu recebi uma marcação lá no Instagram. E, cara, eu me apaixonei. Na hora que eu vi, eu fiquei maluca. Eu falei, não, eu preciso ter um crochêzinho desse. E aí, eu encomendei com ela esse crochêzinho aqui, ó, da Jill. Tá vendo? E olha que coisa mais fofa, gente. Ela vem com a roupinha, né, toda certinha aqui. Ó, esse cintinho, que é como se fosse a pochete dela, o inventário dela, fica soltinho. Então, você pode jogar mais pra frente ou deixar de ladinho mesmo. Aqui, as próprias ombreiras também são soltas. Então, você pode deixar mais caidinho ou você pode deixar retinho. A arma também é feita de crochê. E o coldre, ó, você pode remover a arma. Olha aqui. Arminha de crochê. Olha que coisa fofa, gente. E também, um outro detalhe que eu amei, eu simplesmente amei, é que a própria boina é removível. Então, se você quiser deixar a sua Jill, ó, com os cabelos soltos, ao vento, cheirosa, porque os crochês, eles vieram muito cheirosos, gente. Eu não sei que essência ela usou, mas é uma delícia essa essência. Você pode deixar ela sem a boininha. Você pode pôr a boininha. Você pode deixar a boininha até meio de lado, tipo uma Jill meio... Meio seduzente, né? Meio fofinha, meio brincalhona. Ou você pode deixar a Jill super séria com a boina colocada corretamente aqui na cabeça dela. Que é tudo muito bem feitinho. A boininha é uma graça, inclusive. E tem até, ó, o símbolo que remete ao símbolo dos stars. Não só na boina, mas também aqui, ó. Inclusive, tem até o relógio da Jill no braço. Então, você vê que é um trabalho feito com muita delicadeza, muito amor. E até a bochechinha da Jill, ó, é rosadinha, tá vendo? Bem de levinho aqui, a bochechinha dela tem um rosadinho. Que é pra demonstrar que é uma personagem feminina, né? Tipo, deixar mais fofinha, né, gente? E qual foi a minha surpresa quando eu vi que a senhora Evil me mandou o Wesker também, né, gente? E esse Wesker é a mesma coisa. Todos os acessórios, eles são meio soltinhos, ó. Aqui mesmo você vê que o colete, ó, é meio soltinho. Aqui, ó, é um negócio meio soltinho também. O símbolo dos stars aqui também. A própria arma do coldre é diferente e também vem. Ela é removível. Ó, eu não vou tirar porque dá um trabalho, né, pra colocar. Porque eu levei 300 horas pra colocar ali. Mentira, não foi tudo isso. Mas, enfim. E claro que vem o detalhe do óculos, tá? O Wesker, ele vem com o seu olhinho vermelho. E o óculos, o óculos, eu que sou meio ogra, gente, eu não consigo colocar ele direito. Então, eu tento encaixar ele numa linhazinha aqui, ó. Eu tento encaixar ele numa linha pra ele ficar preso de um lado e do outro, tá? E assim o óculos fica mais presinho aqui. Mas aí vai de cada um. Você pode também deixar ele sem, você pode deixar ele sem o óculos. Você pode colocar o óculos até aqui, ó. Tá vendo que tem uma... Vou até deixar o óculos solto aqui. Tá vendo que ele tem um bolsinho aqui, ó. Eu já tô quase estragando aqui o negócio porque ficou só a ogra. Mas tá vendo que ele tem um bolsinho? Você pode pegar esse óculos, você pode dobrar e colocar aqui no bolso, olha. Pode colocar, tipo, eu tô assumindo que eu sou um vilão mesmo, né. Tá aqui o meu óculos. Você pode também colocar o óculos na cabeça dele. Isso que é o legal, né. Você pode colocar o óculos até mesmo na cabeça dele, ó. Se encaixa assim, ó. Pronto. Wesker com o óculos de sol na cabeça, né. Aqui, ó. Curtindo mesmo. Já se mostrou como o verdadeiro impostor que ele é. E aí você pode brincar o quanto você quiser em relação a como você vai deixar o seu personagem de crochê. Bom, sob a encomenda. Vocês podem encomendar com eles aqui embaixo, tá. Na descrição. Vai ter os links dos dois perfis de Instagram. Tanto do Gabriel, do Mesa de Criação. Quanto da Senhora Evil também, do Happy Woos, Crochês. Como os bonecos são personalizados, o valor vai depender de como você vai querer esses bonecos. Então, não adianta eu falar de valores aqui. Porém, eu consegui pagar pelo cartão de crédito. Os dois perfis aceitam PicPay. Então, se você tem, às vezes, um cashback lá no PicPay. PicPay, ele é muito bom por causa disso. Você, às vezes, faz uma compra e você recebe um cashback. Ou, por exemplo, você pode até receber um dinheiro de volta, esse cashback, encomendando os seus próprios crochês. Depende muito da promoção do dia. Mas isso pode acontecer também. Então, o legal é você conversar diretamente com eles pra você encomendar os seus bonequinhos e ver de receber, de repente, um cashback em cima da sua compra. E, claro, de repente, isso já vai te ajudar a pagar o frete, né? E encomendar duas peças. De repente, você vê pessoas que queiram encomendar e dividir o frete com você. Eu acho que super vale a pena. Como dá pra pagar no cartão de crédito também, no PicPay tem o parcelamento. Só que o parcelamento deles costuma ter juros. E se você não tem cartão de crédito também, não tem problema. Porque os dois perfis também aceitam transferência bancária, né? E aí você paga o valor do frete. O frete é por sua conta. Então, é legal você ver com um amigo mesmo pra vocês dividirem o frete aí. E encomendarem, aproveitarem aí essa época de Natal. De repente, você quer presentear alguém. Se você quiser até me presentear com mais crochêzinhos e bisquees de Resident Evil, você pode mandar pra mim a caixa postal, cujo endereço está na descrição. Então, faça as suas encomendas e presenteie-se e presenteie também aqueles que você ama com crochês personalizados. Não só de Resident Evil, eles fazem de qualquer personagem que você quiser. Bom, comenta aí embaixo se você gostou desses trabalhos artesanais feitos pelos nossos queridos e talentosíssimos inscritos do Mesa de Criação e do Happy Woos Crochês. Muito obrigada, Senhora Evil e também ao Gabriel por terem me mandado também os brindes, né? Pela compra que eu fiz. E, claro, eu fiz questão de mostrar. Eu fiz um IGTV mostrando também os crochês quando eles chegaram. Do Mesa de Criação não deu tempo, mas, enfim, tô gravando aqui. Eu cheguei a mostrar do Mesa de Criação em uma live, né, lá na outra plataforma. Inclusive, me siga lá na roxa pra você sempre ver outros vídeos, outras lives, que eu tô fazendo lives lá de terça, quarta e quinta. E de sábados tem o nosso Data Club. Então, terça, quarta e quinta é gameplay, às vezes um debate, uma live de colecionismo, tá? Então, fica ligado, as nossas lives são sempre às 19h. E aqui no YouTube, às 7h da noite também, às 19h de segunda e de sexta-feira. E se você encomendar algum, não esquece de me marcar no Instagram, que eu quero ver como ficou, que de repente vai que eu acho legal o que você encomendou. E eu encomendo um igual, porque eu sou dessas, tá, gente? Se eu gosto de um negócio, eu monto fazer igual sim. E, cara, na verdade, a cópia é o maior elogio que você pode receber. Então, se você encomendar um funko personalizado ali, eu gostar, eu não vou fazer igualzinho, eu posso mudar de repente alguma coisinha, mas considere um elogio, porque eu vou achar muito lindo que você mandou encomendar e tô mandando encomendar um quase igual. Pronto, quase igual, tá bom? E não esqueça também de apoiar o nosso canal no padrim.com.br barra residentevaldatabase a partir de R$1 por mês. Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês. E, claro, dando seu sub lá na plataforma roxa, cujo endereço vai estar no primeiro comentário fixado. Você assina o Amazon Prime. E aí, além de ter todos os benefícios do Prime, Amazon Prime Video, Music Gaming, etc., frete grátis na Amazon e tudo mais, você também pode nos dar o sub. Você tem direito a um sub gratuito, incluso no pacote, por mês. E aí você pode nos dar o sub. E quem sabe a gente não encomende também um desses crochês especiais aqui, ó, pra sortear pra um sub maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E eu tiro o chapéu pra vocês. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho